Eu quero ver quem é que se lembra dessa aqui, ó Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar E esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Mãozinha pra cima assim, ó Mãozinha pra cima assim, ó Que eu ia te conhecer Que eu ia te conhecer Que eu ia te conhecer Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Pra mesmo Vocês estão certos Mais uma vez Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Que eu ia te conhecer 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 E uma cigana leu a minha mão Palmas pra vocês, hein? Ó Muito bom